...emoções, falando que você não tem direito de estar à mesa, que você é um rejeitado, a rejeição fez com que Davi ficasse lá no campo, cuidando das ovelhinhas do Pai, servindo ao Pai, fazendo um bom trabalho, por sinal, cuidando das ovelhinhas. Davi era pastor de ovelha, mas Davi nunca teve o direito de chegar e sentar junto aos irmãos e comer. A cultura era, esse aí não é filho da nossa mesma mãe, ele é um filho bastardo, então ele não tem direito de estar à mesa com a gente. E esse mesmo espírito que operou nos dias de Davi, um espírito de orfandade que fazia com que Davi ficasse lá fora, e os outros irmãos que se achavam dignos estar sentados na mesa, esse espírito também vem para os dias de hoje. E muitas vezes nós achamos que nós somos o Davi, mas nós somos o irmão, os irmãos que falam assim, Ei Davi, tu não tem direito de sentar aqui. Essa mesa é só nossa, tu não tem direito. Mas você prestou atenção, a Bíblia ela é rica em detalhes, ela é muito mais profunda do que extensa. A Bíblia diz assim, que todos passaram diante de Samuel, todos. Samuel pergunta assim, tem mais algum? Ah, tem um lá, um rejeitado, um esquecido, um abandonado, um que ninguém acredita, um improvável. Onde é que ele está? Ah, está lá cuidando das minhas ovelhas, ele está me servindo. É assim, você não veio para cá e você não está aqui para servir, escute, você está aqui para desfrutar. Mentalidade de servo é servir, mentalidade de filho é desfrutar. Aí Davi estava lá, com toda aquela rejeição dentro dele, cultura de rejeitado, servindo, fazendo um bom trabalho. Ele não estava fazendo nada de errado, ele estava fazendo um ótimo trabalho. Samuel fala o seguinte, então não anda chamar aquela mesa bonita, porque quando um profeta chegava em uma cidade, não é igual hoje. Hoje todo mundo corre atrás do profeta, o profeta que vai até os lugares, Deus envia a palavra. A gente não precisa correr atrás dela. Aí de repente o profeta estava lá, aquele banquete bonito, todo mundo tudo guloso, querendo sentar na mesa, que era o costume. Samuel fala assim, ninguém senta enquanto ele não chegar. Todo mundo ali, é, mas chegou, a gente sempre comeu, a gente sempre desfrutou. O que que assim, Davi chegou, Deus falou, é esse aí, pode derramar um azeite, pode derramar o óleo sobre a cabeça dele. Esse aí é o novo rei de Israel, estou ungindo ele agora. Um improvável, e a Bíblia diz, que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, na frente dos seus irmãos. A Bíblia não fala que ele não é filho, nem é irmão. Na frente, pode dizer assim, ele é um escolhido. Apesar de rejeição, apesar do que ele sofreu, você pode ter pensado assim, eu tenho rejeição, eu já passei tanta coisa na minha vida, mas Davi, assim como você, você não pediu para nascer assim. Você não tem culpa disso. Você não é o culpado do casamento destruído, você não é o culpado disso. Davi não era o culpado de estar lá. A iniquidade do pai dele gerou aquilo. Ungiram Davi, sentaram a mesa juntos e comeram. Deus, Ele quer tirar você da posição que você está, desse sentimento que você carrega. E fala assim, há uma mesa para ti. Mas eu estou aqui para servir, pastor. Não, não, não. Deus está te chamando para desfrutar. É diferente. Desfrutar vai além do servir. Desfrutar vai além, além, além. Servir, você vai servir pelas tuas qualidades. Desfrutar vai além disso. Porque quando a gente serve, se um dia a gente deixar de servir, a gente não presta mais. Mas se a gente desfruta, independente de erros ou não, nós estamos aqui, desfrutando. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida em um nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Querido, pode ficar à vontade.